Tô tudo de bom, tô foda demais Tô feeling my selfie, eu tô no manais Amor, tô no céu, eu tô na paz Doce tipo o mel com açúcar demais Tô tudo de bom, tô foda demais Tô feeling my selfie, eu tô no manais Amor, tô no céu, eu tô na paz Doce tipo o mel com açúcar demais Demorou, enfim a felicidade chegou Não consigo disfarçar como eu tô Como eu sou, começou o meu show Senta aí, não é mais a minha vez de assistir Fica à vontade, pode até aplaudir Eu vi a vida sorrir Pra mim, tô tudo de bom, tô foda demais Tô feeling my selfie, eu tô no manais Amor, tô no céu, eu tô na paz Doce tipo o mel com açúcar demais Tô tudo de bom, tô foda demais Tô feeling my selfie, eu tô no manais Amor, tô no céu, eu tô na paz Doce tipo o mel com açúcar demais E se me perguntarem pra onde eu vou E se me perguntarem como é que eu tô Já devia dar pra perceber Não quero mais me aborrecer Agora que me encontrei em mim Será que os outros sabem quem eu sou? Será que os outros ligam? Como é que é o ritual? Aprendi da pior maneira A vida não é brincadeira E o importante é cuidar de si Tô tudo de bom, tô foda demais Tô feeling my selfie, eu tô no manais Amor, tô no céu, eu tô na paz Doce tipo o mel com açúcar demais Tô tudo de bom, tô foda demais Tô feeling my selfie, eu tô no manais Amor, tô no céu, eu tô na paz Doce tipo o mel com açúcar demais Com açúcar demais, com açúcar demais Com açúcar demais, com açúcar demais Tô tudo de bom, tô foda demais Tô feeling my selfie, eu tô no manais